Aí galerinha, cheguei aqui e me deitei agora, coloquei comida aqui no chão, tá mostrando para vocês quem chegou aqui galera, agora ó, já tá ali comendo, vou mostrar ali para vocês agora galera, olha que cor linda ali ó, olha o tamanho dessa cor galera, olha e tá vindo para aqui, para pertinho de mim galera ó, olha, olha galera, olha esse outro aqui, tá aqui bem pertinho aqui ó, olha para onde veio aqui galera, voou para cima da cadeira aqui ó, tem uma coisa linda viu, tem comida ali galera, um xerenzinho ali tem água ó, olha onde tá em cima do meu pé aqui galera ó, tá em cima da minha perna aqui ó, ó, em cima da minha butina aqui ó, não tá nem ligando galera ó, que coisa maravilhosa eu não tô só não ó, o Guilhermin tá ali ó, e ela tá aqui ó, e ela tá aqui ó, e ela tá aqui no chão galera, embaixo da rede aqui ó, se assustou com o modo da câmara ó, tá perto da minha butina lá galera, e a outra tá ali ó, a outra tá ali em cima ali ó, subi para cima da minha butina, vou botar a butina aqui em cima galera, veja se ela sobe, veja se ela sobe para cima aqui ó, olha, ó galera tá subindo ó, chega nega, chega, chega, eita galera ó, quem veio para minha mão galera, olha, ó que maravilha galera ó, é coisa linda, quem foi que já viu uma cor dessa assim ó, solta aí na natureza ó, agora aqui é a beleza mesmo, aqui é a beleza da natureza galera ó, em cima do meu dedo aí ó, a passear lá, o bichinho parece que vai voar já galera, já comeu aí ó, ó, o bichinho parece que vai voar já com mais mais vandaliza ó esse nesse tempo é muito seco mato achei que o mato tá aí ó mata tudo seco o bichinho vem procurar comida por aqui eu sempre boto comida aqui ó os galo de campina voando ali mas eu sempre boto comida aqui para eles água esses esses copinhos aí galera que tá enterrado no chão aí ó tudo no tronquinho das plantas aí eu encho d'água é que eu já mostrei em outro vídeo aí eu corto esse fundinho deles aí tirar aquela tampa tirar a tampinha aquela tampa da boca dele aqui embaixo e enfim no chão aquela tampa aquele aquele aquela boquinha fica cheia de terra aí vai filtrando água bem devagarzinho galera no tronquinho das plantas as plantinhas fica verdinho aí tem vocês estão vendo aí tem muito garrafão aí ó é só para conservar as plantinhas lembrando que tá para planta grande galera assim não serve mais não planta muito grande que a raiz já tá muito grande não adianta não mas para plantinha nova assim ó é só colocar o garrafão aí ó corta esse fundinho dele e tirar a tampa de baixo de cima né para encher d'água aí ó e tirar aquela tampinha da boca dele também enterrou aí no chão ó pode encher d'água vai filtrando água bem devagarzinho tem uns ali que já tá seco ó mas de tarde eu já encho de novo é isso galera e os bichinhos aí então por aqui ó o bichinho tá lá de baixo comendo ó tem a vasinha d'água ali o bichinho agora parece que vai voar galera vai embora aí galera o bichinho eu vou sento lá em cima do lá no puleirinho ó mas fica por aí galera não sai não ó Tá se espreguiçando lá do sol, vai lá Guilherme, passa a mão nela lá e vê se ela deixa tudo. Vai devagarzinho para trás Guilherme, vai bem devagarzinho, vê se ela deixa tu passar a mão nela, o Guilherme vai passar a mão nela, será que ela vai deixar, deixou galera, tá amassando com Guilherme também, tá achando é bom galera, Guilherme passando a mão nela lá ó, bota a mão debaixo dela Guilherme, vê se ela sobe para cima da tua mão, ó galera ele com a mão debaixo dela lá ó, vai subindo a mão devagarzinho que ela sobe para cima da tua mão, vê isso, tá achando galera, bem mansinho ó, tá se espreguiçando galera, tá achando é bom ó, aí eu vou lá, vou lá galera mostrar para vocês de perto, tem ela se espreguiçando galera ó, eita, aí galera ó, tá cansado ó, vem um só né, vai se ela é para mim, não chega, chega boneca, olha bonecão, chega, suba aí, olha, aí galera ó, tá na minha reda ali ó, acho que ela vai descer para, a rolinha para achar foi embora galera já ó, tá aqui ó, poxa ela tá aí andando né, tá ali galera, mas o Guilherme ó, deixa ela aí Guilherme, ela vai, agorinha ela vai para amar os outros aí e vaza, tá ali galera, cansado ó, agora a rolinha só no mundo, então mesmo hein, enche o papo aí e desaparece, fica aí ó, tá lá em cima 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 ó, ó, tá lá em cima galera ó, se coçando, tá lá em cima ó, se coçando, agora aí é maravilha de Deus mesmo galera, uma hora dessa ó os peixinhos galera, ficou muito cansado uma hora dessa, um só o bichinho procurar as sombras tá lá em cima da moto lá galera cansado, tá de biquinho aberto lá tem água ali galera, pra eles beberem o bichinho tá ali o bichinho tá ali eu acho um bichinho né os tiros Prontei um pezinho de maracujá aqui, ó Vai subindo ali em cima da agaroba Tem folha dele lá em cima O dali da seca já vem aqui, ó Na seca aqui Vou ver se ele consegue chegar até aqui Botei ele nessa agaroba aqui em cima Galera, ó Tá lá aqui em cima, ó O moto faz uma sombra bem boa, ok? O maracujá, quando ele enrama muito Aí tampa mesmo a luz do sol Aí fica uma sombra boa, hein? Fica bom mesmo O bichinho tá na sombra ali, ó Em cima da moto ali Esse na caixa da moto ali, ó Tá só de boa Tá cansadinho, o biquinho aberto Ele tá com as asinhas abertas, ó Agora isso é manso, ó Se eu botar a câmera aqui, ó Pra filmar aqui, ó Vou lá e pego ele, ó Vou lá pegar ele pra vocês verem aqui Isso daqui não é fake, não A gente vai pegar assim, ó Acabou de ver assim, ó Aqui, ó Isso é manso, ó Não achei que pega assim, ó Beber água? Você quer beber água? Você quer beber água? Beber água? Deixa o papai botar água ali, ó Beber água agora? Beber água? Aí, galera, ó Que porra maravilhosa aí, ó Gostou da moto, ó E aí, ó Deixa o papai botar água ali, ó Deixa o papai botar água ali É assim, ó Tchau. E aí, ó, se coçando, olha a tarefa do Guilherme ali, ó. Tá se coçando, não tá nem aí, ó. É de boa. E aí, ó. E aí, ó. Quer beber água? Tem água limosão, ó, bebe lá, vai? Hum? Ah, bebe? Sabá, hein, papai, cat, api, ó. Cat, api, ó, né, cabista do papai, vai? E aí, cat, api, ó, hein, papai, cat. Cat, api, ó. E aí, 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 ó.